Mais barato é na Auto 7 Veículos, com o vendedor Oscar. Qual o WhatsApp, Oscar? 974012080. Qual o WhatsApp mesmo? 974012080. Começando hoje por esse lindo Uno Vivace, ano 2014, duas portas e plano pra você sem entrada. Apenas fixas de R$ 699. Agile 1.4 LTZ Flex, ano 2010. Completíssimo carro, apenas R$ 27.900, pequena entrada e parcelas de R$ 699. Tem também palha atrativa e 1.6 Flex, ano 2014, completíssimo. Apenas R$ 33.900, pequena entrada e parcelas fixas de R$ 899. E pra finalizar, ideia de vento em 1.8 Dualogic, ano 2014. Apenas R$ 41.900, negociamos e pegamos o seu carro na troca.